O Universo Chora Seu sangue derramou o peso do pecado Ele levou, levou, levou Aleluia, salvação e glória Honra, poder, majestade Pelos séculos e séculos Digno és, digno és Onde está a morte, a tua vitória Ele ressuscitou Vivo, 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 vivo Cantamos Cantamos, aleluia Cantamos, aleluia Cantamos, aleluia O Cordeiro venceu Cantamos, aleluia Cantamos, aleluia Cantamos, aleluia O Cordeiro venceu Cantamos, aleluia Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou